Quem que é português aqui? Eu sou português. Eu também sou. O brasileiro? Eu sou os dois. E quem que é os dois? Eu não sou os dois, mas penso que na outra vida deve ter andado por um lado. É dói, meu filho. Oi, meu filho. Me perdoe, é a minha primeira entrevista internacional. Você é a primeira coletiva internacional? Como é que está esse coração aí? Ave Maria, está saindo pela boca. Eu tinha que até tomar uma, um vinho, para dar uma relaxada. Ah, que incrível. Tudo bem? Olá. Estouro. Tudo bem? Vocês que são lindos. Estou emocionada, Tadinho. Uma senhora, né? Tá bom, vai, Bebou. Não, tá demorando. Oi, Léo. Já é de casa? Estou de casa. Muito bom ver. E aí? Obrigada. Obrigada. Obrigada, Léo. Vamos lá? Pessoal, primeiro, obrigada pela presença de todos. Quero agradecer à Liliana, que nos ajudou em tudo aí. Fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá bom? E aí, você tem a ordem de quem vai começar. Andréia, é bom você identificar o veículo e falar seu nome. Tá bom? Muito obrigada. Viu? Vamos ler o Chico. Eu já pedi. Boa tarde. O meu nome é Andréia. Pode parecer estranho, mas eu sou responsável pelo fã-clube da Ivete Sangalo em Portugal há cerca de 20 anos. E a minha pergunta não podia ser outra. Tendo em conta que os fãs da Ivete são super vossos fãs, e quando souberem que eu vim aqui, a minha pergunta é relativamente à Ivete. Para quando, uma música com a Ivete Sangalo? Olha, é um dos sonhos, né? A Ivete Sangalo, uma artista maravilhosa, a Maiara encontrou com ela esses dias. A gente foi fazer um show junto, aí eu fui, aproveitei, fui antes, né? E dei um alô pra ela, que ela já ia descer do palco, que ela ia pra Salvador, né? E aí eu fui e fiquei lá babando. Ela foi muito linda, assim. E ela, ai, que saudade, ela até brincou, assim. Olhei pro look dela, que ela tava toda maravilhosa, né? Impecável, eu falei, nossa, que look linda. Ela, vamos mandar pro look linda, vamos mandar pra você. Que tal um dia a gente trocar, você usar um look meu, usar um look seu no show? Vamos pulgar a mente de todo mundo. Aí a gente brincou, e assim, realmente, eu sabia o que era a fã dela, mas na hora que fazia tempo que eu não via ela, na hora que eu via ela, eu falei... Aí eu falei, realmente, eu sou sua fã, Ivete. Eu falei, fazia tanto tempo que eu não te via, que a gente cantou uma vez só. E fazia muito tempo que a gente não se via, assim, né? E aí na hora que eu ouvi, eu caí pra trás. Ela tava linda, foi cá, mas vai ser uma honra pra gente um dia, né? Eu usei essa oportunidade de a gente estar juntos. Espera que sim. Vamos, e aí vim de volta aqui, faz um show juntos, né? Acho que muito bem. Estava muito feliz eu e os fãs, porque eu tô aqui a representar os fãs portugueses, porque estamos ansiosos para que chegue sexta e sábado para vos receber, porque vocês, em Portugal, são top. Ah, obrigada. Obrigada. Um beijo pra todos os fãs. Obrigada. E obrigado também dos fãs portugueses. E estão aí, cá. Obrigada. Sejam bem-vindos aqui a Portugal. Estou mesmo ansiosos para assistir a live, que está aqui de vocês. Eu sou o Rafael Cornelio, do portal Outras Dicas. Eu sou a Marceli, também, com a parte do portal. Vocês são de onde, lá do Brasil? Do Brasil, só de Belo Horizonte, ela é do Rio. Ai, que bonito. Que bonito. Sim, vocês já estiveram aqui já outras vezes, né? Fazendo show. E qual que é, para vocês, a diferença do público? Do público fora do Brasil e no Brasil? E se aqui em Portugal vocês tiveram já alguma surpresa, algo interessante para contar para a gente, na universidade? É, assim, a gente ainda, quando a gente vai a outros países, né? Não sei se meus amigos também do Brasil sentem isso, mas a gente ainda, quando a gente vai para algum local, nós passamos em Bruxelas, passamos em Brecha, em Dublin, a gente, em Londres, a gente sente ainda que a gente encontra os brasileiros, né? Então, assim, a gente sai com o sentimento de encontrar os brasileiros, a gente sabe da importância do nosso show, que é um propósito maior, né? Quando você vem, a pessoa que está assistindo, é o reencontro com a família que está no Brasil, é o reencontro com as emoções, eles são grandes guerreiros, as pessoas, a gente sente essa energia, né? Só que quando a gente chega em Portugal, acontece um negócio diferente do restante dos países que a gente roda. Não é à toa que a gente escolheu Portugal para gravar, esse é um dos motivos também. A gente vê os fãs portugueses cantando a nossa música mesmo, o português, as pessoas que nasceram aqui mesmo e que estão curtindo mais a Maraísa. Talvez a barreira seja um pouco ainda a língua, né? E facilita quando é Portugal, porque a gente fala a mesma língua, né? Então, o entendimento é mais fácil. Então, essa barreira, a gente, dentro dos nossos números, a gente já vê o segundo país que mais ouve, Maiara e Maraísa, é Portugal. Então, a gente tem isso, assim, é concreto, não é uma coisa que é aleatória, vamos lá. Então, assim, a gente chega aqui no aeroporto, a gente já vê aquele sotaque, por isso, por isso, por isso, que incrível, sabe? E a gente recebe isso também quando a gente está no Brasil, a gente acompanha, tem uma facilidade maior de acompanhar os fãs portugueses, né? Então, quando chega aqui, rola um negócio diferente, é um tema diferente. E uma curiosidade que aconteceu hoje, eu fui fazer uma massagem aqui. Então, eu me perdi no hotel, aí eu desci no andar e falei, Ai, meu Deus, já estou perdido. Aí eu desci, aí tinha os bombeiros, né? Aí eu falei, aí eu estava com o meu casaco da equipe, né? Isso aqui, Maiara e Maraísa. Aí eu falei, ai, ela é da equipe, eu não lembro isso. Isso aqui, aí começou a falar, aí eu falei, é, eu sou a Maiara. Aí eu olhei assim pra voz e disse, ai, ela é famosa, ela é cantora sertaneira do Brasil, e começou a explicar pro outro bombeiro, né? Aí eu falei assim, pois é, mas aqui eu estou perdida, me ajuda. Não sei nem o que eu tenho o quarto. Aí eles desceram, aí me levaram na recepção, depois me levaram até o quarto. Aí eu falei, tá vendo? Olha, deu tudo certo, vai dar tudo certo. Nós vamos facilidade, né? Depois a gente chega aqui, já está tudo traduzido, graças a Deus. Mas o nosso nome é um momento que tem que agradecer, porque a gente vem já há muito tempo fazendo essa rota de vim pra Europa, né? De vim aqui pra Portugal e realmente chegar a acontecer isso. A gente vê que as pessoas já escutam, a gente já tem uma referência que a gente vai gravar agora. Eu acho que esse é um start pra Europa e pro mundo, né? E levar o nosso sertanejo, levar o nome da mulherada do sertanejo. A gente faz muita questão de enfatizar isso, né? Da nossa força. E vai dar tudo certo. Os portugueses, pelo menos, já estão muito receptivos, assim, eu senti. Sim, eles são muito ansiosos com ele. E estão muito felizes por ver também o público português, o público brasileiro, que é muito fã, com o primeiro lugar, várias vezes, da Mariana Menonça. E, assim, além da gravação do DVD, que é uma surpresa maravilhosa pra todos nós, tem alguma surpresa em relação à música pra todos nós aqui, não só os portugueses, não os brasileiros também, que vão assistir a gravação do DVD? Esse DVD é uma surpresa até pra mim, viu? Porque ele foi sendo construído, na verdade, a gente gravou um DVD em São Paulo, que chama o DVD Identidade, mas antes já tinha, já no coração, a gravação já estava já marcada que a gente ia gravar um DVD aqui, na Europa. Então, ele veio até antes um pouco. Então, a gente veio crescendo e as coisas foram acontecendo de uma forma incrível, que realmente vai ser um DVD cheio de emoção, né? E a Maraísa pode falar um pouquinho mais que ela... A parte musical, né? A parte musical é uma... Tem um desafio, porque é o nosso primeiro DVD orquestrado. A gente nunca imaginou, né? Uma dupla sertaneja feminina com um DVD orquestrado em Portugal. Então, né? Aquele negócio... São muitas informações. A gente pensava assim, quando a gente... A gente sempre pensou, a Maraísa sempre teve essa visão de levar o sertanejo pro mundo, e quando a gente estava as três juntas, a gente falava muito de gravar aqui, e ela também tinha um projeto, né? Pra gravar aqui, e com certeza esse projeto que a gente está fazendo hoje está levando também, Marisela, né? É continuidade das coisas que a gente sonhou, a gente sonhou. A gente tinha uma projeção de fazer uma turnê internacional. A turnê ia começar no Brasil. Ela já tinha a projeção pra vir pra Europa, pra ir pros Estados Unidos. Então, assim, a gente continua nos nossos sonhos, mas não tem como chegar aqui e não lembrar desses sonhos que foram sonhados juntos, né? Agora, a parte musical, assim, realmente foi um desafio. São músicas orquestradas, grandes músicas. São os hits da nossa carreira, da carreira da Maraísa. Hits, que eu vou falar da carreira, da festa das patroas, né? Não tem como a gente... A nossa história, ela se muda, é uma história só. É uma essência. Quem não conhece Marília, conhece Maraísa. É, se você for ver a... Nós vamos regravar a No Dia do Seu Casamento, que é uma música feita... É uma música minha e da Marília e do Tchula. Então, assim, é a primeira música de grande importância da nossa carreira, que é a No Dia do Seu Casamento. Eu falo isso, que ela deve dar o tempo de carreira, o nosso tempo de carreira. Esse ano, ela vai completar 10 anos que ela foi lançada em agosto. Então, a gente já tira por base isso, assim. A No Dia do Seu Casamento foi lançada há 10 anos atrás. Nós vamos fazer 10 anos em agosto. Então, assim, é um projeto totalmente diferente. São músicas rearranjadas, assim. São músicas que a gente conhece, mas o arranjo é completamente diferente. O Pepato teve esse desafio, assim. Não são músicas que a gente pegou e colocou a orquestra por cima, né? São músicas... Eu falei, não, eu quero ouvir essa música como se fosse a primeira vez. Então, nós estamos estudando todas as músicas, porque os arranjos são todos diferentes. Eu falo, tá cheio de pra que é isso? Cheio de pro meu Deus, aonde que vai, né? Então, tem uma surpresa especial, né? Não sei se eu já posso estar falando ou já estou entregando, mas a orquestra é de mulheres. São mulheres. São 20 mulheres, né? Aí eu fico emocionada, porque só de estar atravessando o oceano, agora começou a cair a ficha, né? Comecei a olhar da janela, vi aqui o cenário que a gente está vivendo, da tour. Eu ainda não fui no local. A gente vai lá no local agora. Então, assim, o pessoal falou assim, vamos descer pra dar entrevista. Eu falei, vamos, já dei dor de barriga, já chorei. Já me emocionei. Vou continuar me emocionando o tempo inteiro. Porque ela vem com 11 faixas do melhor que a gente já fez durante a nossa carreira. Vem com 6 faixas inéditas. Coincidentemente, 5 músicas, composições. Moça, né? Que pessoa. A gente não previa isso. Mas ela foi indo pra esse caminho. Acho que vai ser o maior alvo que tem mais músicas de composição agora. Coincidentemente. São músicas densas. Não são músicas tão, tão vaneiradas. Muita emoção, gente. São músicas que a orquestra vai na cara, a voz vai na cara. E muito dedo na cara também. Muito dedo na cara. Que a gente está vindo aqui cada vez mais. Trazer essa força feminina. Mostrar que a mulher é capaz. Capaz de muita coisa. De enfrentar as coisas. E continuar seguindo. Vem com os temas aí. Vem narcisista que vem sendo muito pedido. Que é um tema dedo na cara. Vem surtos que a mulher ela fala mesmo. Eu sou surtada, mas... Acho que eu estou falando tudo ao mesmo tempo. Me desculpa. Vem surtos que a mulher ela fala. Eu sou surtada. Tipo igual a gente está surtando agora. Agora, desesperada. Vem surtos que você fala de uma mulher que ela é surtada, mas ela assume. Ela fala. Cara, eu não sei o que eu quero ainda. Mas por favor, não deixa de me amar. Até eu decidir o que eu quero. Então, assim, a mulher ela coloca o dedo na cara, mas ao mesmo tempo ela assume que ela também tem as indecisões dela. A música portuguesa tem muito disso também, né? Então, são 20 mulheres no palco. Ah! Num show orquestrado. Agora eu que vou chorar. Agora se você chora o pouco, eu choro o pouco. Em Lisboa e também num lugar que é histórico, né? Que é super importante pra Portugal e pra gente também. Que é o Campo Pequeno, né? Que é um palco de grandes artistas do mundo inteiro. Uma vez eu falo, eu tentei entrar no Campo Pequeno e não consegui entrar. Tentei fazer uma visitação lá. Não consegui. E agora a gente vai voltar lá pra gravar e já vou entrar lá vendo a montagem. Então, pra você ver que tudo na vida você pode sonhar, que você vai conquistar mesmo. Independente de qualquer coisa. Sonhos, eles são pra serem realizados e nós estamos aqui realizando nossos sonhos. Muito obrigada por vocês estarem aqui nesse momento, tá? Por vocês terem vindo aqui viver isso. Desculpa eu estar falando assim. Eu estou muito, 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 muito no momento de vitória, né? Eu não sei nem explicar, momento de vitória. Minha família está aqui hoje. Está faltando meu pai também, que eu queria muito que meu pai estivesse aqui hoje. Meu pai está lá vivendo um momento delicado, mas que vai dar tudo certo. Então, assim, todo mundo tem suas... A gente pensa que pra dar continuidade no sonho, a gente tem que vencer as barreiras. A falta do meu pai também aqui hoje. Vai ser uma barreira que a gente tem. Não, mas ele está super bem. Está bem, graças a Deus. Ei! Vitória! E é isso. Estamos aqui pra vencer, pra ganhar de vez a sonho. Porque ele vai ser uma realização e vai ser também uma coisa assim que ele foi feito com muita emoção. Vocês estão vendo, né? Nós somos duas mulheres, somos guerreiras. Essa aqui é muito guerreira. Somos. E é isso, gente. Ai, desculpa. Eu já tenho dor de barreira. Eu já chorei. Eu vou chorar tudo que eu tiver que chorar. Porque não, eu tenho que estar em pedaço. O DVD vai ser maravilhoso, porque contém isso mesmo. A nossa essência, a nossa verdade. Perguntaram pra gente ali qual que é o briefing, qual era o briefing da entrevista antes. E aí eu olhei pra Maraísa dentro do elevador e falei, e aí, qual que é o briefing? Ela falou, fala a verdade. E nada mais é do que a nossa verdade. É que nós estamos muito felizes, né? Com o livro. Nossa, essa turma aqui também no nosso escritório tá trabalhando já tem um tempo. Já trabalhar desse jeito com a produção internacional não é pra qualquer um. A gente tem aí no mínimo, então, da nossa produção aí 50 pessoas cuidando dessa montagem pra que tudo dê certo. Mais uma mesma forma, esse DVD não é um DVD feito no susto. Ele é um DVD programado. Vocês estão vendo, né? Ele é que ele é bem popular, né? Ele é continuidade de sonhos. Ele é continuidade de sonhos. Ele é um DVD imponderado. É a mulherada lá, 20 mulheres no palco. As músicas são todas dedo na cara. São todas músicas densas. Não sei nem como é que vai ser a reação do público pra isso. Eu vou te falar, cada música que eu canto assim, eu falo, como é que eu vou cantar isso? Porque identifica tanto comigo. Porque eu falei, tá, eu vou cantar. Eu vou cantar. Porque tem coisas que a gente faz no palco, assim, que mexe tanto com o que é tanto a nossa realidade. Igual, vocês estão vendo que a gente tem a nossa emoção e a gente não segura não, né? Eu quero ver como é que vai ser nesse palco. Vai ser choro, risada, gritaria, vai ser... Olha aí, Mayara e Maraísa, primeiramente, obrigado aqui. É, vocês podem intervir pra gente. Desculpa aí. A senhora já tá me roubando. Olha aí, somos aqui do Instagram, das redes sociais, chamados... É, o Léo Dias já tá acostumado às redes sociais no Brasil. Só a gente fala, né? Somos das redes sociais aqui, Brasileiros em Portugal. E as Brasileiras em Portugal, da vez, é vocês, né? E como a Mayara acabou de explicar aí sobre Portugal, que a gente queria a definição específica, por que a gravação desse DVD foi escolhida em Portugal. Foi uma pesquisa, né? Uma pesquisa da nossa produção, do nosso escritório e nossa também. A gente viu qual seria o caminho pra poder fazer uma carreira internacional, né? E o caminho mais certo, mais tranquilo também, que não fosse uma loucura, né? Ah, e vamos lá, mudar pra tal lugar e aprender a língua do nada e vamos começar a carreira internacional. Então, sim. Também é legal. Mas também é legal, né? Mas pra gente ainda, ela ainda... Existe uma dedicação que com a agenda do Brasil também não dá. A gente tem muitos shows no Brasil. Então, vamos traçar uma linha aqui, né? Uma linha e procuramos as informações. O segundo país que mais ouvia a Mayara Maraíza é Portugal. E a nossa primeira viagem internacional. E também a barreira da língua é uma barreira... Nós não temos essa barreira da língua, né? Então, é uma coisa mais concreta. E é isso, assim. É visando uma carreira internacional, mas uma coisa mais tranquila, sólida, passo a passo. E uma coisa que fosse dentro da nossa realidade, de agenda de shows, de tudo, né? A Marisa falou o negócio de falar da língua, né? É engraçado que hoje a mulher falou assim... Ah! A gente só pode se contrariar, tá? Ela falou assim... Ah, pode colocar a sua cueca. E aqui cueca é calcinha também, né? É, é isso aí. É verdade. Cueca é calcinha, não é? Mas você usa cueca. Tô brincando. Cacete. Só finalizando aqui, olha. Sabemos aqui que o público já vai... Já está... Viado. O público já está bem definido aí pra esse show. Qual a expectativa que pode deixar aqui pros nossos seguidores aí, brasileiros em Portugal e pros brasileiros realmente que estão em Portugal, que estão na expectativa total pra esse show aí. O que que eles podem garantir nesse show? Gente, é muita emoção, vocês já viram, né? É, com certeza, é muita emoção. Vai ter, eu falo, os grandes sucessos da nossa carreira, né? Da carreira da Marmara Isa, da história da Presta das Patroas. Tudo que a gente fez durante 10 anos agora, o melhor que a gente considera de melhor e também da continuação do nosso DVD Identidade, que esse DVD ele vem com coisas que a gente gosta de cantar, com alunos que a gente se identifica. Então, assim, a orquestra foi o primeiro contato com a orquestra, mas eu falei, cara, eu nunca mais quero deixar de gravar alguma coisa orquestrada no nosso álbum, porque é uma coisa, a orquestra por si só, ela vem, bate dentro do coração da alma, assim, você ouvindo a orquestra, eu falo, é isso que vocês vão poder curtir, é muita emoção, é um show orquestrado, são 20 mulheres no palco, é um show empoderado, é o sertanejo feminino em Portugal, que vocês vão poder curtir também, os portugueses e os brasileiros vão poder matar a saudade, e é isso que a gente manda pra vocês. Os portugueses gostam da música sertaneja, né? Ah, eu gosto. Então, finalizando, deixa um abraço aí pros brasileiros em Portugal. Um abraço pros brasileiros em Portugal, um beijo, muito obrigado. Obrigada, esperamos todos vocês, até óbvio. Olha aí, obrigado. Olá, Mari Maraíza. Oi. Eu me chamo Luan Santana, eu sou do canal... Mas Luan, vem! Luan, casamento esses dias, ele vem com o Tô Perdido. Pois é, não é o mesmo nome, né? Que legal! E eu sou do canal SeuRolê.pt, que é um canal aqui em Portugal, onde eu divulgo os eventos que tem aqui, e logo quando eu recebi o material de Mari Maraíza, que iria fazer um show aqui, eu logo já fiquei ansioso, então todos nós estamos ansiosos pra esse show, e recebi muitas mensagens também de algumas pessoas que seguem a nossa página, perguntando, então eu vi que tem sim uma movimentação referente ao show de vocês. E o que eu queria aqui, não é bem uma pergunta, eu queria que vocês falassem pras pessoas aqui em Portugal, que eu trabalho com eventos, então eu tenho muitos parceiros também, artistas que estão aí tentando essa caminhada, que não é fácil, vocês podem confirmar, porque vocês são referência sim hoje na música, e o que vocês poderiam falar pra essas pessoas que estão aí tentando essa carreira de artista, de cantor, tenho alguns amigos que inclusive é o mesmo segmento, sertanejo, o que vocês poderiam dizer? A gente foi pra Bruxelas, e a gente foi também em Londres, a gente recebeu participações de cantores aqui, que são maravilhosas. Bruxelas, a gente quase não teve um show, né, porque o menino começou a cantar, e eles cantando, cantando o modão, e a comunidade brasileira cantando as músicas, eles gostam muito sertanejo aqui, né, e eles estavam cantando e agora virou um festival mesmo, porque tem hora pra acabar, né? Infelizmente. A gente tem que aprender isso, tem limite. Então, a gente não tem, né, tem horário pra acabar, lá em Londres mesmo, coitada, as bichinhas quase foram presas. Ai, mas não, mas vamos voltar aqui, mais seguida, você falou dessa. É, out to area ainda, tinha horário pra acabar bem à noite, bem à noite a gente tava no palco, coitada. Contratante, tem multa, pelo amor de Deus, é língua! Os contratantes ficam loucos, né? Mas o que vocês poderiam falar pra esse pessoal? Eu não conheci só cantores, como assim, muita gente que veio pra cá há 18 anos, a levar uma mulher que fez a minha drenagem, a Náuba, os contratantes, a Gris, eu falo um nome aqui, são pessoas que vieram pra cá e são muito guerreiras, e são muito exemplo do que é o brasileiro. Não só da música, né, em geral, todo mundo que vem, que sai do seu país, imagina, eu falo lá, a vida de estrada, a vida de estrada ela é difícil, mas eu fiquei analisando, essa vida de sair do Brasil e vir pra cá tentar a vida, ela é mil vezes mais difícil, assim, porque você tem que lidar com sua família longe, você tem que lidar, querendo ou não, tem a língua, acontecer alguma coisa, eu tenho que me virar sozinha, eu tenho que fazer acontecer, é em todas as áreas. É legal que a gente veio antes de fazer esse DVD, então a gente passou por outras cidades da Europa, né, e a gente teve muito contato com a comunidade brasileira, então a gente, é, a gente tá carregado dessas emoções, né, de ver as pessoas que estão aqui na luta, a gente sabe que o brasileiro é muito guerreiro, em todo lugar do mundo, no Brasil, na Europa, Estados Unidos, em todo lugar do mundo. É uma honra. Pra nós também é uma honra receber vocês, né, como eu falei, é referência. E é realmente emocionante, eu tô aqui, tô até tremendo já, porque a gente sente essa emoção também, então, creio que em nome de todos aqui, queremos agradecer vocês também. Eu falo do sertanejo porque o sertanejo vem fazendo essa rota há muito tempo, né, e o sertanejo, pra mim, é a cara do Brasil, é a cara da nossa luta, da nossa garra, e a gente tem, a gente já vem fazendo essa rota há muito tempo, agora que falei, a gente já veio aqui, já fizemos até festival com Zanete Cristiano, com a Marília Mendonça, com Henrique Juliano, Henrique Juliano também grava agora nos Estados Unidos, então, a gente tem a nossa amiga Anitta, né, que eu tive o prazer de gravar com ela agora, e vi a luta dela também pra, né, pra ter a nossa música brasileira, o brasileiro reconhecido no mundo inteiro, e agora a gente tá fazendo só a nossa parte, que é, né, representar o nosso Brasil, levar a nossa força pra todo mundo, e quando a gente se conecta com a comunidade, a gente fica muito feliz porque a gente vê que as pessoas estão aqui, e eu falei pra muita gente, ah, eu vou voltar, você não vai voltar não, agora você chegou aqui, nós vamos, é dominar o mundo, o brasileiro vai dominar o mundo, entendeu? Agora não para. Não, e aí a gente segue, né, através da nossa música, a nossa bandeira é o sertanejo, é alto, não é o sertanejo, mas também, sem dúvida, é o brasileiro, é a cara da força do Brasil, né. É isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada. Olá, tudo bem, Maraíza? Eu sou Eric Hartz, do Coiaboa, Lisboa, plataforma também que conecta com a comunidade brasileira aqui em Lisboa. Vocês falaram muito sobre as músicas dedo na cara, e eu vejo até pelos vídeos que vocês fazem dos shows que tem uma conexão muito forte. A pergunta é, se essas músicas que são mais dedo na cara, elas trazem uma conexão ainda maior, principalmente com as mulheres, que é normal. E assim, eu percebi que as músicas que a gente escolheu, não foi nem, foi uma coincidência mesmo. Todas, são seis músicas da Maraíza, cinco são composições suas, né. Eu nem entrei nessa, ainda bem, porque só de eu pegar e cantar as músicas que ela fez, já, já, né, mas assim, eu acho que a gente já vem fazendo isso, o sertanejo, e principalmente eu, a Maraíza e a Marina, a gente sempre cantou, a voz da mulher do sertanejo veio muito assim, com o dedo na cara, e falando a nossa verdade, podendo soltar a nossa emoção, e a gente tava falando aqui, a gente vai, vou falar os nomes das músicas, por exemplo, Narcissista, você já vê que vem uma coisa aí, eu recebi mensagem de homens assim, por que uma música dessa, pra que essa música, pra que um nome desse de música, e você fica assim, essa música devia ter meu nome. E olha, não fala, essa é a realidade do brasileiro, viu gente? Será que também é a realidade aqui em Portugal? Portugueses são bem emoção, assim, eu andei escutando umas músicas portuguesas mesmo, portuguesas, eu falei, caramba, eles estão sofrindo igual nós. É o fado, é o fado. Meu Deus, é o fado. Eu falei, aí ó, tá vendo, o fado, o sertanejo é coladinho. Eu falei, então tem tudo a ver, né, e vamos fazer essa concha de direitos. Ainda tem tempo de convidar um artista português, pra aparecer vocês. A gente vai fazer, e a gente vai fazer isso, isso vai ser outra realização de um outro sonho. A gente, a gente queria fazer agora, mas é preciso, não, vamos, não vamos castar todas as fichas não, mas a gente vai gravar sim, com algum cantor português, nós vamos sim. E já tem algum nome em mente, algum cantor português, ainda estão... Ainda não, mas vai ser uma pessoa muito foda. Eu sei que você é alguém sensacional, que todo mundo gosta. E a gente veio ouvindo muitas, mas esse caminho vai ser feito com muito carinho, e a gente precisa se conectar com os cantores aqui, não só cantar, né. Vamos conhecer, vamos as pessoas conhecerem, a gente tem a vontade de gravar com a gente também, a gente fazer uma amizade, né, ter essa conexão. E lá quando a gente gravar, vai ser muito especial. Vai ser incrível. Queria pedir, se vocês pudessem fazer uma chamada só pra galera do Qual é a Boa Lisboa, ver vocês no dia 3. Pode ser Qual é a Boa Lisboa. Convidade pra ver o show. Qual é a Boa Lisboa, eu te digo, Qual é a Boa. É o dia 3, tem DVD da Mayara Imoraes, tá todo mundo convidado, hein, pra você. Boa demais, obrigada. Você que tá filmando? Não, era aqui, era aqui, mas... Mas foi bom, pegou o perfil, pegou o perfil, foi ele. Foi bom, pai. Obrigado. Igor Novello, Rádio Wings FM. Vocês já falaram no início desse ano que esse era um ano de muitas realizações, muitas produções, muita criatividade da dupla. Além dessa turma internacional, tem também a gravação do DVD, e o que mais o público pode esperar pra essa sequência de 2023? Nossa! Essa sequência de 2023, né? Eu falo, a Mayara falou que na 2023 eu quero dar uma tranquilizada e tal, e ela tá fazendo isso tem um ano, um ano já. Ela tá olhando com o olho desse tamanhozinho, porque 2023 é esse o ano da nossa, como um manto, assim, da nossa identidade, da nossa criatividade. Quem manda ela mesmo. Colocar a nossa criatividade, exercer a criatividade o máximo possível, então a gente vai criar muito, a gente vai fazer muito. Ela falou tanto isso que ela fez seis músicas, são cinco composições dela, então ela já tá exercendo esse patroa da criatividade. Ela não passa. Eu ainda não, eu vou deixar com o próximo DVD. Mas esse ano, provavelmente, também, a gente tem um ano de DVD de... A gente chegava um DVD de dez anos. A gente chegava um DVD de dez anos no Brasil. Então, assim, a gente já saiu do Identidade, agora tem nem, acho que não tem nem dois, três meses que a gente fez e lançou já. Já vamos, já chegamos nesse aqui de Portugal e, provavelmente, pago muito, 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 ainda assim, até meados aí, no meio do ano. Nesse ano, a gente deve gravar o de dez anos, fazer essa programação aí. Então, assim, vamos esperar os nossos portugueses lá, hein? Isso é uma curiosidade. O que é que deixa mais nervosa? A gravação do DVD internacional ou participar da gravação do Roberto Carlos? Nossa! Ai, eu acho que foi uma preparação, sabia? É uma preparação, o Roberto Carlos. Eu não vou ter vivido ainda, né? Porque eu, quando eu tinha treze anos, eu cheguei pra ele no camarim e falei, um dia eu vou gravar com você. E ele falou assim, você vai gravar. Mas ele é um lor. Só que demorou, quando eu tava com trinta e cinco anos, então imagina a minha espera, dos treze anos até o trinta e cinco, esperando gravar com o Roberto. Isso aconteceu, né? Mas foi tão lindo, eu tava tão... Foi tão de Deus, assim, que foi um momento que tava sendo difícil pra ele, né? Aquele que perdeu o meu parceiro, a gente sabe como é, nem... Acho que sim, né? Mas a gente tava, a gente foi pros ensaios e a gente, quando a gente gravou, foi uma gravação tão especial, que foi... A gente até tomou uma com ele, né, Moraes, no ensaio. Aí concorda com a gente, foi incrível, tratou a gente super bem, deixou a gente super à vontade, porque rola esse negócio, né? Ele sabe quem ele é, ele sabe a expectativa que ele cria, o nervosismo que a participação fica com ele. E ele fez isso da melhor forma, deixou a gente super à vontade, é... Eu te falo que os ensaios, foi porque na hora que a gente gravou, você grava ali, é cinco minutos, é dez minutos... Muito rápido. Mas a gente ficou no ensaio um dia antes, tinha que ter pego isso. A gente ficou umas três horas com ele, cantando duas músicas, porque a gente conversava, entendeu? Eu falava, ô Berco, mas deixa eu cantar essa música pra você, que eu sei sua. E ele falou assim, a gente já pode fazer um show juntos, uma tour, né, que vocês sabem todos. E eu puxando, então assim, a gravação foi só pra coroar mesmo, mas agora eu falei, desde os treze anos esperando, e quando foi o ensaio, foi incrível, o Roberto é uma pessoa maravilhosa, né? Eu conheço pessoas que trabalham com ele há mais de anos, e todo mundo fala, se for vendo. E eu já queria esse momento de conexão, né? E foi uma realização de um sonho, e o Roberto foi assim, conhecer a pessoa dele, estar naquele momento tomando um gole de uísque com ele, acho que ele vai brigar com a gente, a gente já fez isso no ensaio, que a gente tomou uma. E sabendo do momento, da emoção que tinha aquele momento, sem dúvida, eu vou levar pro resto da minha vida. E a gravação foi só um pouquinho, foi muito pouco do que envolveu o momento. E já passou sempre. Mas a gente vai fazer um show juntos, da última vez que ele falou, a gente gravou uma música, né? Agora, quem sabe, o jeito que ele falou, eu vou esperar a mulher. Aos 10 anos aí, pra chamar ele. Olha, a sua mulher. Esse mulher vai me matar, né? Bom, meu nome é Marquinhos, chamou-me de estudar a história do momento, tá bom? E hoje também, a gente realizou até um passeio, porque a gente estava oferecendo convites pro show. E foi uma verdadeira loucura. Tinha audiência que mandavam... Ah, o passeio foi o que a gente gravou, não foi? Exatamente. Sensacional. Foi uma loucura. Pessoal, foi muito gente boa mesmo, os apresentadores. Eles estão aqui, Mara. Tudo aqui, o pessoal do FQ Record. Ah, que marra. E foi realmente uma loucura. O pessoal aqui ficou delirado com isso. Vocês acham que não podem nem ter a noção do sucesso que vocês fazem aqui. Não, porque na Record FM, é uma das músicas mais curtidas da minha. Vocês estão muito ótimos, estão aí na rádio. E o que a gente queria saber também, de fato, desde vocês saírem lá, de novo, por vocês? Qual foi o momento mais emocionante até o momento aqui no centro de aula? Olha, já aconteceu de tudo nessa turma, viu? Ixi, está sendo tão emocionante. Agora, para mim, está sendo emocionante estar aqui. Acho que é o momento mais emocionante. Foram ter os momentos e agora está sendo aqui. Eu posso falar? Não é puxando o saco, não. Mas está sendo aqui estar com vocês. É uma grande vitória para a gente. E está sendo muito emocionante mesmo. Eu não esperava por essa, né? Que eu ia falar que era agora. Você viu? Eu não esperava. Eu estou aqui, já mandando mensagem. Vocês também, às vezes, junto ao sucesso do mundo. E o português também, que maioritariamente, porque da nossa rádio, que eles ligam, participam até de músicas também, eles sempre quiserem saber, assim, sobre a música, o medo do mundo. Como é que está ativa essa música? Gente, essa música, todo mundo acha que é uma música diamante. A música não é diamante, tá? Deixa eu te falar, essa música não é diamante. Quando a pessoa pergunta, eu vou explicar. Essa música aí, eram duas pessoas. Um tinha um, estava confuso em um relacionamento, não é? E a outra pessoa estava, assim, já estavam conectadas. Termina logo, eu estou te esperando. Ela fala, acaba com isso aí? E vem, vamos acabar com esse medo bobo nosso, porque eu consigo, eu consigo fazer você, eu assumi essa bronca e você se apaixonar por mim. Então, assim, é o fim daquele medo do mundo. Porque as pessoas, às vezes, têm medo de assumir relacionamentos, relações, têm medo de assumir sentimentos. Então, essa música, ela vem disso, assim, de você não ficar pensando muito, né? Ai, meu Deus, estou de voz, eu reconheço. Às vezes, no momento, eu falo, se você for para fazer, né, Marius? Eu já ouvi essa frase, se for para fazer, faz agora. Não, mas a minha do povo está muito fácil de explicar. Eu quero ver quando ela for explicar a narcisista. Essa daí, não. Aí, você me avisa quando o povo, eu vou dar uma volta ali. Tá certo, muito obrigada. Obrigada, obrigada. Tem mais alguém? Eu acho que chegou, né? Sim. Pode perguntar, gente. Já ouviu aqui, agora a gente vai fazer. A senhora está com medo. Não. Sim. Então, ótimo. Ninguém fugiu, aperta. Tá tudo certo. Não, não estou todo mundo na linha. Vocês gostaram da minha assessora, gente? Vamos fazer as fotos? Gente, boa. Uma salva de palmas para a Silva, né? Boa. 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 Boa.